e bom dia pessoal aqui é o Ednilson do canal plantar faz bem beleza com vocês galera eu vou fazer uma poda hoje de uma mangueira pé de manga né mas conhecido como pé de manga é manga tome tá aquela manga tome access que o você vê muito em mercado aí né supermercado essas redes grande aí né pessoa usa muito essa manga é uma manga americana que foi introduzido no Brasil se adaptou muito aí o nosso clima tá parece que tá pequeno mas olha um pé de manga tá engrossando e olha aqui galera ele tá muito perto da nossa divisa né então eu fiz esse recuo aqui para o dia da manhã de conseguir entrar aqui vai ter uma rua difícil explicar para vocês ali então ela não pode crescer muito ela tá crescendo demais ficando grande já tá atrapalhando o pé de limão ali ó limão tai chi que tá crescendo é pode já tá começando a sombra ali naquele pé de pocã então não é legal né é pessoal infelizmente eu mesmo que gravo eu corto então vou ter que gravar com essa câmera aqui mesmo de trás que não é boa e eu vou tá fazendo uma pessoal não é uma poda de produção a poda de produção é tirar somente os galhos voltados para a parte interna da copa para entrar luminosidade luz ali né e entrar claridade sol nos dois lados da planta né e assim ajudar a produzir de todos os lados da planta porque o sol é essencial para planta despertar floração e produzir mas é uma poda um pouco drástica de redução tá bom se a poda for muito drástica na próxima vez que chegar produção talvez a produção seja um pouco menor mas tem hora que é necessário a mim aqui ó já tá pegando aqui para fora ó não tá legal tá então tá precisando mesmo fazer essa poda lembrando que nosso terreno é apenas mil metros quadrados nós plantamos 24 variedades de fruta então as frutíferas não estão tão longe uma da outra o ideal você plantar a pé de manga aí pelo menos 6 a 8 metros longe de outra frutífera se você tiver espaço né é melhor a oito metros tá e aqui pessoal elas estão plantado aí mais ou menos a três metros e metro e pouco então para isso tem como tem como mas para isso você tem que manter ela pequena mas a nossa falta de tempo é grande ela acabou crescendo muito até na época de sol e chuva né e daqui alguns poucos meses ela vai começar talvez a florada aqui na minha região pessoal setembro começa a sair os brotinho da florada dela esse ano passado começou a sair em junho não sei porque adiantou aí né é junho julho agosto tem 90 dias então adiantou muito então contando que possa acontecer isso né nós estamos aí em março então ela tem um tempinho para sair brotação nova né e essas brotações vim floração tá bom então eu vou começar a fazer uma poda ali vou explicar para vocês depois o porquê eu fiz isso então lembrando galera se fosse uma poda de produção eu ia deixar a copa igual uma taça aqui que tem a taça a taça tem né tem coisa de todos os lados e o meio é livre então eu ia podar o meio também os galho que crescem para parte interna da planta virada para dentro eu ia cortar cá no começo tirar fora para entrar claridade né isso ajuda a não proliferar tanta praga no pomar lembrando nosso pomar orgânico então tem que estar sempre cuidando tá e eu vou fazer também uma redução de galho a mangueira aceita muito bem a poda você às vezes poda ela chega na época dela ela logo em seguida agora sai para começar a sair brotação costuma ser cortar um galho e sair dois às vezes até mais sai mais deixa só dois no máximo tá e aí quando chegar na época da floração que que vai acontecer ela vai sair aquela né a flor dela ali ali vai vão dar as frutas tá bom então vocês acompanham a gente que vão ver se esse quando essa refloração se vai diminuir tá bom se vai diminuir ou não essa questão de de produção tá bom às vezes sim às vezes não mas muitas vezes a poda é necessária não tem como deixar de fazer no meu caso aqui eu não quero ficar subindo em pé de fruta cai a pessoa quebra bacia tem caso próximo daqui com um rapaz de 38 anos morreu caiu com a barriga uma cerca no morão dele sentando a barriga morreu então esse negócio de ficar subindo em pé de fruta sabe muita gente já quebrou femo joelho já se machucou feio então não tem necessidade disso e por outro lado também nosso nosso lugar é pequeno então quem acompanha depois vou mostrar aqui acompanha nossos prédios de laranja são tudo pequeno dão fruta nossas frutas são tudo baixo a não ser coqueira que não tem jeito que né vai crescer mesmo tá bom então vou fazer uma serrada e vou explicar para vocês porque eu tirei os galhos dessa serrada que eu vou fazer pessoal dei uma adiantada boa no vídeo foi cortando então como eu falei com vocês pessoal essa não é uma poda para produção tá bom não se engane é uma poda drástica de redução vocês podem ver que ela tá do lado da coluna de entrada do nosso portal ela tá colada na nossa cerca ela tá dando sombra nas outras frutíferas então você tem chácara pequena que planta pé de manga por exemplo que a árvore cresce muito fruta pão né o bom você plantar aí com os oito metros longe de outra frutífera não foi o nosso caso então a gente está tendo que manter ela baixa mas também isso é uma maior vontade nossa manter baixa igual eu falei vocês facilita pulverização facilita poda facilita colheita na área de ficar subindo em pé de árvore grande não tá jovem pessoal tá difícil de falar olha aqui meus amigos olha vocês verem o calor olha que suado isso é rotinho o ideal quando chega nesse ponto pessoal uma planta com calibra assim é motosserra a gente tem vontade de comprar pelo menos aquela pilha a bateria pequenininha assim manual a bateria galera mas é mil e tantos reais é muito caro tá aí você passa a compra na choppia estão taxando 92 por cento então assim não sai barato lembrando galera que isso aqui não é uma poda de produção eu tinha que ter podado só os galo interno deixado o externo tá e eu arranhei até a canela que é muito a gente não tem a ferramenta própria deu então é por isso que também a gente nem pode deixar crescer não tem escada alta a gente não tem motosserra né então vai ficar um negócio complicado então eu não quero deixar ela crescer muito só que galera uma poda radical tá para poder abaixar a copa da planta tá bom para ela ficar a hora que produzir a maioria das frutas a gente pega com a mão lembrando que a manga grande pesada essa manga então galo acaba abaixando a ponta a gente consegue colher com a mão uma ou outra por uma casa lá em cima mas a intenção é justamente essa não deixar a frutífera crescer demais tá vendo fiz uma limpa nela ó o vídeo aí não aparece direitinho tá no final do dia a claridade aparece tá começando a escurecer aqui ó mas tá vendo tava uma copa cá em cima também entrando nessa coluna eu vou mostrar para vocês aqui ó o dia que tá levando para lá levei um monte depois vou mostrar para vocês então tirei uns galho externo tirei uns galho alto então foi uma poda meio meio de qualquer maneira ponteira mesmo mas eu preservei a copa dela tá vendo todas essas pontas vão sair no mínimo duas ponteiras duas ponteiras duas ali aqui onde eu cortei do outro lado lá de lá aqui nessa ponta e tudo vai virar de produção tá bom se caso diminuir um pouco a produção a gente não tá esquentando com isso a gente tá querendo é baixar a planta né é porque aqui a gente não gosta de frutífera alta esses dias eu vou podar essa aqui deixa eu andar com vocês aqui no formar para mostrar outra coisa aqui o nosso limoeiro pequenininho baixinho tá vendo ó esse galho aqui já tá ficando alto já vou podar ele amanhã esse pé de caju aqui tá muito grande para o padrão nosso daqui ele deu bastante caju esse ano tá vendo mas eu tô deixando essa ponta crescer tá vendo maior galera ó porque ele tá torto para ele pesar a planta de carro tá bom mas o que que acontece eu tenho que tirar eu vou tirar um pouquinho porque aqui olha aqui igual eu falei você se pede limão tá grande ele tá saindo agora uma florzinha aqui outra ali deu um limão semana tá com muita dificuldade produzir porque ó aqui tá cheio de cana eu tirei essa semana uma torceira de cana aqui cana dando sombra do lado de lá mangueira enorme aqui dois pede boca aqui vem sol da manhã um cajueiro enorme entendeu as as banana aqui então assim ele ficou no lugar meio apertado essa é a verdade e eu deixei ele crescer muito mesmo que eu não quero perder muito limão e tal mas o que que tá acontecendo ele tá pegando pouco sol então acaba que comete de praga doença por gão coxonilha as pragas gosta de sombra fiz uma poda nele vou fazer tirando mais alguns galhos internos que já começou a crescer esses dias né fiz uma adubação esses dias tem vídeo no canal também tá então ele vai começar a respirar um pouco tá vendo a árvore lá tava entrando dentro da copa dele a mangueira do lado de lá que eu cortei então a gente fez essa a poda de redução olha aqui nós pede fruta aqui vou mostrar para vocês aqui poder seriguela essa semana aí ó tem uns quatro dias ó amor laranja tá vendo ó ó cinco aqui outro ali ó laranja tem que fazer umas pulverizações também tá tão atrasado lembrando galera que a gente não é aposentado a gente não tem todo o tempo de um para cuidar aí você pede acerola poder agora esses dias também aquele ali poder já tá na borda laranjeira a maioria dos frutíferos aqui galera tá com seis anos tem algumas laranjeiras ali estão até com sete a gente não deixa crescer muito tá bom justamente a gente colher com a mão facilidade as fogos plantados um pouco mais perto então é aí não pode deixar ficar tão alta eu não acho legal frutífera alta manga as manga cai madura você não consegue pegar vai subir no pé de manga machuca cai é perigoso as manga cai cai já carraxando atrai mosca eu vejo muito pé de manga grande aí começa a fazer sujeira tá aí mosca dá mau cheiro porque a pessoa não colhe a pessoa pega as mangas cai no chão só quando elas caem as caem e racha e atrai inseto mosca bagunça seu pomar e acaba que por fim a pessoa corta o pé de manga para acabar com aquele monte de de manga caindo atraindo mosca aquele fedor de manga podre então não é bom frutíferos você tem que tirar do pé não é pegar do chão é pegar do pé quando ela cai no chão já passou da maturação ela racha né entra é bicho mosca trai tudo isso não é legal tá bom então aí ó acho que vai dar para ver melhor como é que ela ficou pequenininha copa tá vendo daqui 90 dias ela enche essa copa de novo galera essa época de sol calor ela vai encher essa copa de novo tá ela vai ganhar força aí os galho que nascer muito a parte interna da copa ali para tumultuar a gente tira novinho e deixa os outros que as outras ponteiras vão ser de produção como eu tô podendo bem antes da época da florada a onde eu cortei vão sair um ou dois galhos assim esses galhos vai dar tempo dele crescer se fortalecer e da floração na ponta deles eu vou mostrar para vocês quando ela der floração daqui uns 90 dias ou quatro meses né dependendo se adiantar o ano passado né galera aí vou mostrar para vocês que esses galhos que não tem ali ainda que vão surgir de onde nós podamos eles vão já vão começar é produzir também tá bom então o intuito é esse ó eu fiz uma poda radical nesse aqui essa semana tá alguns galho até rachou ali às vezes acontece eu podando sozinho sem ajuda né tem youtube que ganha dinheiro do youtube tem gente para filmar tem equipamento a gente não tem como youtube a gente ainda está caminhando devagar mas com a ajuda de vocês nós vamos melhorar ela tava vindo aqui aqui vai vir uma tela até aqui não tava não ia dar para por tela sabe tava caindo tudo aqui as vacas do vizinho estão ficando a parte da tarde inteira aqui na sombra e faz cocô a gente entra com carro pisando em cocô escorregando carro patinando dá uma alcheira sapato a gente tudo sujo tô fiz uma poda radical mesmo vou limpar o pezinho dela por esses dias tá e vou fazer adubação para ela vir bem forte e fortificar tá bom então galera vou terminar aqui qualquer dúvida se você tiver aí de algum comentário para acrescentar participa aí comenta nos aí nos comentários do vídeo tá porque esse aqui não é uma poda de produção tá bom então pode falar uma poda errada não é isso aqui é uma poda de redução é intencional para reduzir a altura da copa da planta abaixar ela para ficar fácil manejo dela cuidar da pulverização tá bom e a colheita também valeu um abraço Deus abençoe grandemente a vida de vocês fiquem todos com Deus e fui tá bom e aí